Fala galera, belezinha? Depois de contar um pouco mais sobre a polêmica história do Beitar a Jerusalém tido por muitos como o clube mais racista de Israel se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo agora é pra falar de um derby que há pouco decidiu um dos finalistas de hoje no Campeonato Mineiro mas a gente qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo se o meio que curte o tema e se inscreve logo no canal pra gente chegar o quanto antes a meta de 5 mil inscritos sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia e olha, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto e hoje a gente falar sobre mais uma grande rivalidade da capital mineira um duelo mais que centenário entre um clube e seu inquilino trata-se do histórico clássico das multidões de BH o tenso duelo entre América Mineiro e Atlético Mineiro pra já entrar no clima da grande decisão do Campeonato Mineiro hoje eu vou falar sobre a grande rivalidade que acabou decidindo um dos finalistas de logo mais sim, é claro que eu tô falando sobre o clássico das multidões de Belo Horizonte que de um lado conta com o América Futebol Clube, o Coelho, fundado no dia 30 de abril de 1912 e de outro, o Clube Atlético Mineiro, o Galo, que veio um pouquinho antes, no dia 25 de março de 1908 só que eles só foram se enfrentar pela primeira vez mais de um ano depois da fundação do Coelhão lá no dia 15 de novembro de 1913, numa partida amistosa que acabou em igualdade com um gol pra cada lado e só pra reiterar a importância desse duelo aqui, principalmente pros mais novos durante décadas esse clássico aqui foi considerado o mais importante de Minas Gerais sendo chamado pela imprensa e pelos torcedores, o que eu já falei aqui, de clássico das multidões talvez inspirado no Fla-Flu lembrando que nas 13 primeiras edições do Campeonato Mineiro só deu a dupla um América levando aquele inédito e famoso Deca Campeonato consecutivo entre os anos de 1916 e 1925 e o Atlético ficando com as taças de 1915, 1926 e 1927 decidido de forma direta e indireta o Campeonato Estadual em nada menos que 16 oportunidades com vantagem do América que leva 9 a 7 nessa decisão particular só que aí com a construção do Mineirão lá em 1960 esse derby acabou perdendo força justamente pro duelo entre Galo e Cruzeiro e por falar em decisões, a primeira entre América e Atlético já foi pra lá de polêmica logo em 1948, quando o Coelho bateu o maior rival por 3 a 1 contando com um certo gol de guarda pra faturar a taça lembrando que aquele duelo disputado no antigo estádio da Alameda proporcionava ao Atlético até a vantagem do empate mas quando o Coelho já ganhava por 2 a 1 o atacante do América, Murilinho, chutou e viu a bola bater em um guarda municipal antes de entrar no gol, sacramentando o título americano pouco depois, ainda soberano no estado o América aplicou a maior goleada desse clássico em cima do Atlético no dia 15 de maio de 1952 pelo troféu Menotti Muscelli vencendo por nada menos que 7 a 2 sendo que apenas 6 temporadas depois veio a segunda decisão entre eles quando o Galo, enfim, conseguiu dar o troco e foi no Campeonato Mineiro de 1958 quando o Atlético venceu os dois duelos decisivos pelo mesmo placar de 1 a 0 foi quando o Cruzeiro despontou pro futebol estadual fazendo frente a dupla e, é claro, começando a disputar títulos em sequência só pra vocês terem uma noção, entre 1959 e 1990 o Cruzeiro só ficou de fora de duas decisões do Mineiro nesse meio tempo, é claro que o Galo ganhou bastante sendo até um ex a seguir entre as décadas de 70 e 80 tendo a Raposa sempre como vice enquanto o América não ficou atrás não e também levantou seus canecos mas aí só foram voltar a decidir título de verdade lá pra década de 90 primeiro em 93, mas não de forma direta já que se tratava de um quadrangular final com o último jogo sendo um clássico das multidões e quem vencesse levava o título com o Coelho levando a melhor e atropelando o Galo por 4 a 0 E na sequência, agora sim, numa final de fato, em 99 com o Atlético terminando com a melhor campanha e jogando mais uma vez com a vantagem do empate o que acabou acontecendo após três grandes duelos o primeiro terminando com vitória do Coelho por 2 a 1 o segundo acabando em igualdade por 1 a 1 e o terceiro e decisivo clássico vencido pelo Atlético por 1 a 0 com o gol do título sendo marcado por Lincoln de pênalti aos 34 do primeiro tempo a inexperiência do jovem a perturbação do Marques ele cercou a bola pra que ela não fosse fora o Marques o centro do gol, lá vai ele linkou o pé da direita, bateu, caça Galo! 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 Mantendo a boa fase do clássico com a rivalidade em seu ápice Galo e Coelho voltaram a se cruzar na finalíssima duas temporadas depois no Campeonato Mineiro de 2001 que contou com duas partidas pra lá de emocionantes sendo que na ida o América atropelou por 4 a 1 com gols de Wellington Tucho, Rodrigo e Gilberto Silva ainda na primeira etapa com o Rodrigo descontando já nos minutos finais aí na volta tudo decidido que nada, o Atlético quase devolveu a goleada no segundo jogo vencendo por 3 a 1 e ficando a um golzinho da taça pode fazer o gol, bateu gol! do América! Rodrigo vai garoto pela segunda vez do jogo coloca coloca teu nome na tela da Globo Rodrigo já é goleada 4 para o América 1 para o Atlético depois disso tanto o América quanto o Atlético acabaram atravessando uma fase bem ruim e a rivalidade estremeceu só pra vocês terem uma ideia o Galo ainda amargou dois vices pro Cruzeiro e também teve a queda pra Série B antes de conseguir encerrar o jejum de 7 temporadas sem títulos lá em 2007 enquanto o Coelho que chegou até a cair pra Série C só foi conseguir voltar a decisão estadual em 2012 justamente quando a rivalidade começou a crescer de novo primeiro que por conta da reforma do estádio do Mineirão por conta da Copa de 2014 aqui no Brasil o Galo passou a utilizar como casa o Horto que foi justamente uma das grandes armas da equipe pra conquista inédita da Libertadores de 2013 só que pra quem não sabe o dono do Horto que na verdade se chama estádio Raimundo Sampaio mais conhecido como estádio Independência é o próprio América Mineiro sim, por isso que lá no início eu falei que esse clássico é um duelo entre o clube e o seu inquilino além disso é claro que eles também voltaram a decidir títulos estaduais sendo um em 2012 e outro em 2016 só que sobre essas decisões eu vou falar melhor daqui a pouco e mais recente ainda já nesse ano eles duelaram três vezes pelo Campeonato Mineiro que terminaram com três vitórias do Galo e muita reclamação por parte do Coelho que viu a arbitragem decidir todos os lances polêmicos a favor do Atlético que acabou conquistando também a classificação pra decisão eliminando o América nas semifinais com quatro jogadores Elias, Tomás Andrade, todo mundo pedindo Elias, gol! e ele tocou de primeira, de chapa tirando do goleiro ampliando o placar dois para o Atlético, zero para o América o Elias marca o terceiro gol dele no campeonato e esse foi um dos mais tranquilos decisão essa que começa a ser disputada hoje né daqui a pouco entre Atlético e Cruzeiro e que se você quiser saber um pouco mais sobre essa rivalidade é só ver aqui nos comentários o primeiro que vai estar fixado vai estar o link do vídeo lá do clássico sobre esse duelo e agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem e pra começar vamos aos títulos onde a vantagem é alvinegra começando pelas conquistas estaduais temos vantagem do Atlético tanto no Campeonato Mineiro com 44 a 16 quanto na Taça Minas Gerais com 5 a 1 mas quando falamos do torneio início aí o Coelho quem comanda com 13 a 8 agora no âmbito nacional a vantagem volta a ser atleticano com 1 a 0 na Copa do Brasil 1 a 0 na Copa dos Campeões e 1 a 0 no Brasileirão da Série A mas se você pensa que o América fica muito atrás você está bem enganado afinal na Série B ele está vencendo com 2 a 1 ele também possui uma conquista de Série C já no cenário internacional aí só dá galo mesmo com duas Copas Comebol uma Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana já quando o assunto é histórico de confrontos aí a vantagem continua com as mesmas cores no total são 404 jogos com 104 vitórias do Coelho 200 vitórias do Galo além de 100 empates e dentre todos esses duelos é claro que existem aqueles mais marcantes certo? então pra hoje eu decidi pegar justamente as duas decisões de títulos mais recentes entre eles que terminou com uma taça pra cada lado então sem enrolar mais vamos a eles mais de uma década depois da última final entre eles que aconteceu lá em 2001 Galo e Coelho enfim voltaram a decidir o campeonato mineiro agora com troco do Atlético depois de terminarem no topo da primeira fase Atlético e América foram consistentes nas semifinais e eliminaram Tupi e Cruzeiro respectivamente com o Coelho ganhando os dois jogos da equipe Celeste até se reencontrarem na grande decisão e lá depois do empatinho a 1 no duelo de ida o Atlético não deu chances ao rival e atropelou no duelo de volta primeiro com o Serginho abrindo o placar aos 31 do primeiro tempo e depois com o Bernard na alegria das pernas que ampliou o placar aos 39 e fechou o caixão rival já na etapa final aos 31 fim de papo Galo campeão estadual ainda Marcos Rocha na sequência bateu no travessão voltou bateu depois desse vício O Coelho esteve ausente nas semifinais de 2013 e 2015 E acabou derrotado pelo mesmo galo nessa mesma fase em 2014 Com isso já tinha passado na hora do América dar o troco, né? E isso enfim aconteceu em 2016 em mais uma grande final entre eles Onde mais uma vez depois de terminarem a primeira fase entre os melhores classificados E passarem com uma vitória e um empate nas semifinais Novamente com o Coelho passando pelo Cruzeiro e agora o Atlético eliminando a URT O tão esperado reencontro na decisão finalmente aconteceu E lá o Coelho logo se impôs no primeiro duelo Então com o mando do galo vencendo por 2x1 Com Danilo balançando as redes aos 33 do primeiro tempo De Danilo! O pé de chumbo do América! A bola sobrou pra ele na área e não teve perdão Mais uma vez Danilo recebeu, limpou, levou pro pé direito E é o 5 do segundo Conheceu o campeão Olha o Danilo de novo Recebeu, vai soltar, pôr o ombro, desvio Gol! Gol! Danilo! Tá com o pé calibradíssimo Danilo Fez o primeiro de direita Marcou o segundo de direita Sendo que Lucas Prato acabou descontando já nos acréscimos Aí com um empate por 1x1 na volta Sendo o Danilo mais uma vez o autor do gol do América O Coelho foi o grande campeão estadual Bom galera, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado É bem bacana aí contar a história desse grande clássico Pra você também já ficar meio que no clima aí Pra decisão do campeonato mineiro Aí você já aproveita e deixa aqui nos comentários Quem você acha que vai ser o campeão Então sem enrolar mais, né? Como é de praxe aqui no final Vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo Pra você assistir aquele vídeo que ainda não deu tempo de ver Ou que você viu, gostou muito, quer rever Quer mostrar pra todo mundo, ajuda a nós aí E com isso eu vou ficando por aqui Lembrando que amanhã já tem vídeo novo Sobre outros esportes aqui 8 horas da noite Quarta-feira é vídeo especial Quinta-feira o famoso TBT E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade É nóis e se inscreve no canal E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade E domingo a gente tá de volta com mais uma rivalidade